Já vou 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 Ver aqui Vamos jantar logo eu Pelo carregador aqui em baixo Tá bom Precisa não Hã? Precisa não Eu vou Jogar aqui Mr. 20 Né? Bom O jogo tá diferente Vou mostrar pra vocês como é que tá o jogo Se tá bom ou não Né? Tem a casa aqui né? A casa Casona Pandona assim né? É um vídeo de 5 minutos Tá? No próximo vídeo eu vou fazer Vou fazer um vídeo de 10 minutos 11 minutos pra mostrar né? Pra mostrar É Pra mostrar acho que a casa do jogo acho Bên Víaz F1 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 F9 F1 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 F3 bom que que vocês estão achando no jogo será que vai acabar será que não só que vai ter novo final bom deixa o like ai se inscreve no canal pra gostar dos jogos de terror que foi o ultimo jogo só que travou né na próxima vez eu vou mostrar mais jogos de terror aqui no canal vamos ver aqui né Mr. Meat o desenvolvedor mesmo de jogo de voanã né o que que tem no jogo a gente se fala assim né que no jogo tem uma casa aqui né nova no próximo vídeo a gente vai jogar no modo extreme né vamos ver rapidão bom atualização é .4.0 já teve esse negócio aqui né esse negócio aqui ai tem uma casa né então galera no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como perder ou se vai ter um novo final ou se vai ter mais uma coisa né então eu encerra esse vídeo aqui por hoje já vou esse vídeo aqui por hoje então até a próxima